Bom dia pessoal, a respeito do debate tem que estar aqui em tudo, como se puder, em percepções, e tanta gente aqui que está já bastante comprometida nessa discussão aí, nos estudos, no trabalho. Primeiro de tudo, eu queria parabenizar o IAB, até porque o Centro de Aspaio Garcia está na missão do IAB Centro, tem que falar rapidamente? Até bem isso tem a gente sabendo, mas o IAB está lá, é a primeira vez, eu posso dizer, eu participei de um período na operação do IAB Centro, mas é a primeira vez que o IAB está com uma situação diferenciada, com um posicionamento na operação do IAB Centro. Porque aqui, em geral, a gente nunca teve muita presença aqui no festival da IAB. O IAB, quando diminuiu, faltava muito no time de representante, o que não queria parecer que era mais exemplo de jogo que estava muito certo. Então, acho que parabenizar, mas que isso vai trazer uma diferença muito grande. Tanto que essa discussão da lei, já apareceu várias vezes, a lei tem que mudar muito a terra. Novos concorrosos da publicidade, mas nunca aconteceu. Porque isso tudo está muito bem escrito lá. Agora, como viabiliza isso aí? Porque mesmo com a experiência das caras recebem dos cortícios, dos despejos, do centro, quanto você sabe, principalmente nessa situação da intervenção, quanto acontecia, as famílias já tinham sido despejado. Então, nós nunca conseguimos ter um pouquinho. Tivemos uma experiência, por exemplo, num prédio do lado, que soube que ele ficava em cortiço. Aí, a Luz, era uma americana, advogada, que participou muito tempo no plano da centro. Ela foi na porta do cortiço e falava para vocês que tem direito. Os pessoal estavam recebendo lá uma ajuda e ninguém quis saber do direito. Foi o único caso que ela se conseguiu saber antes. E mesmo na gestão da Marta Suplicy, que o centro, que a Helena, acabou de ir lá, foi muito difícil organizar, porque eu não tenho instrumento de integratismo, de integratismo. Então, a legislação que não tem como que viabiliza, porque é quase nova. Na verdade, vai ser encaminhada fora do interesse no momento. O centro foi então feito na reunião da operação e se discute naquele grupo de gestão. Na verdade, mesmo nesse conceito da operação que aconteceu, é uma disputa. O Vivo Centro se impôs a viver, e é que, na verdade, o Ordem, o Ordem, tem uma força muito grande ao Vivo Centro, o João Carlos, atrapou, e até o Vivo Centro, o Vivo Centro, era um sentido até de outra cor nesse sentido. Então, na verdade, se tem lá dentro, se tem muito lá, nas entidades presentes, que o Vivo Centro tem um posicionamento, que as parecidas, tem outro que fica lá, e só dizem, não, isso não pode, e os focos, e o outro dizem, não, eles vão fazer desse jeito. É lógico, por diferencial, que eles têm o Secopio e o Adem, que é o representante. Então, também, a hora que precisa, eles se articulam, o pessoal da Associação dos Conhecentes. O Sindicato dos Bancários, que na época entrou, apenas um pequeno tipo, o Sérgio Rosa, que era do PP, que era do Sindicato dos Bancários, nunca teve atuação, e também, muitas vezes, até fechou ao Vivo Centro. Então, eu só estou dizendo, colocando essa perspectiva, de que, mesmo nessa condição, é uma condição muito complicada. Vocês, agora que estão lá presentes, parece que, às vezes, algumas pessoas têm uns doidos, querendo um doido, querendo contrariar a lógica que já funciona ali. Então, se conseguir decidir algumas questões ali, e de coisas pequenas, eu acho que pensar em 50 milhões em todo esse período, é muito pouco, um pouco específico, e a forma de utilização, também, do dinheiro, nem esse período, tudo é muito transparente, nem todas as informações, porque você não tem o órgão público, para ir disponibilizando informações. Então, eu digo que, a primeira coisa, é repensar esse conselho, se tiver que ter uma operação urbanação. Porque não tem sentido, a gente estar lá participando, porque fechar a aprovação da lei, o vereador Sérgio Rosa, achou que tinha, no ícone que eles pagaram, tinha um contrafonto, e desde então, a gente assumiu. Mas, é um conselho, que é muito difícil, mesmo que tenha boa vontade, até parece interessante, tem quatro, governo, nove, dez, na sociedade civil, mas, é uma sociedade civil, que representa outros, do que ele vai ser. Então, acho que é importante a gente ver. Outra questão, também, mesmo se tiver uma operação, é a questão dos permisos do mundo. Não tem permisos do mundo, de utilização. Então, tudo decide desse conselho. Então, algumas questões, até, muitas vezes, parecem interessantes. que o Francisco Margot apresentou, que uma parte do recurso, que tivesse, fosse usado para a locação social. Nós participamos, ainda em 2015, aprovando aí, com o CECOM, todo mundo achando interessante, aprovar o recurso para a locação social. Foi o que, depois que a previsão, já que o João estava lá, comprou o prédio das 7 de abril. Então, algumas coisas, porque também, eles não sabem o que faz, por falta de instrumento, um mecanismo, um programa de reabilização. Se não tiver, uma árvore, muitas vezes, você, faz uma legislação, e não reabiliza nada. E também, muitas outras questões. Agora, só queria reforçar, 1997, foi o ano da aprovação dessa lei. Agora, é um ano, começa também, a ganhar força dos movimentos. E em 1997, a data dos movimentos, começa a fazer ocupações, de modo organizado. da área. Então, toda a discussão, mesmo com os movimentos, foi muito difícil fazer a discussão da Operação Urbana Centro, porque tinha uma situação muito mais efetiva, que era a discussão dos prédios vazios, e que, na Operação Urbana Centro, não tem nada que perpassa essa discussão. Está muito distante, dos vazios, do centro, da cidade, não. A legislação, ela não enfrenta uma questão central do centro. Parece que trata o centro como se fosse um outro barco. e a questão dos centros, são os movimentos, principalmente, com as situações importantes. E a questão do centro, eu acho que é um prazer, que eu acho que é um prazer, que eu acho que é um prazer, que eu acho que é um prazer. Olha, em 1998, eu fiz uma pesquisa ali, do Júpiter, quase na área, lá do limite da Operação Urbana Centro. Os universitários, depois, três anos, na fórmula, esses exemplos, eu coloquei o início do governo. E, você olhando, eu tinha quase certeza que tinha diminuído o número do valor de notícias. Porque vários notícias que eu tinha pesquisado, dos 92 notícias da Operação Urbana Centro, tinha um sistema de construções do escritório, ou alguma loja dessa plantão expandiu, coisas assim. que eu tinha certeza que tinha diminuído. E, aí, fazer uma pesquisa para as pessoas que você vai de noite, de dia, uma pergunta de novo se é cortiço, seria aumentado 15% no número de cortiço. Então, o que que tem? É uma dinâmica no lugar dos cortiços muito forte no centro da cidade, que se mantém no tempo de, por exemplo, 15%, isso porque a grande parte dos coreanos, dos coreanos que moram no cortiço, eles não quiseram identificar, então, eles não identificaram, eu tinha certeza que era cortiço, você não contabiliza. Mas, só para ver assim, que tem uma dinâmica da população de baixa renda buscando morar no centro. E, ainda assim, se cresceu o número. Então, cerca de 50% dos imóveis em 13 anos morreram, deixaram de ser cortiço, mas nasceram mais de 50% de imóveis com a função de cortiço. Só para dizer, se tem uma dinâmica imobiliária com a população mais pobre, também fomentando aí, que não é só o mercado, muito menos o mercado. Talvez desses pequenos proprietários ou de exploradores que estão tendo uma influência muito grande no centro da cidade que a gente tem que está ganhando em conta. em conta. E só para dizer assim, Os percentuais, que eu não tenho que se preparar, só estou arremotando. Cerca de 80% desses moradores de cortiço, eles trabalham no centro da cidade. O grupo gastam menos de meia hora até entre a moradia e o trabalho. E quase 80%, ou 3 quartos, ganham menos de 3 salários mínimos. Então, quando a gente relaciona com a PPP, é quase que, se a gente pensar, é fricoso a PPP em relação a quem mora. Por quê? Quem mora, trabalha no centro, ganha até 3 salários mínimos e na lógica da PPP eles vão ser excluídos. Então, quem mais precisa de onde vai ter intervenção e se a gente fizer a mesma relação junto a 4, 37, 38 ali, com certeza, a população moradora e cortiço da região vão ser excluídas. Então, acho que é importante a gente estar muito atento nessa questão, porque quem ganha até 3 salários mínimos não chega a 20% da PPP. A Simone já trouxe várias vezes estudando as PPP. E, além de ser salário, qual isso? Estou falando de 3 salários mínimos e nacional. Então, com certeza, a população que vai ser excluída e a população que trabalha, precisa e mora aqui no centro. Então, só para ver que essa lógica tem uma perversidade que vai excluir muita gente. Outra coisa também, acho que a grande questão é das ocupações do centro da cidade. Só para pensar assim, a medida em que a pessoa tem mais ocupações do centro da cidade, diminuir os despejos do cortiço. é uma discussão que vai que a gente nunca fez. Por que diminuir os despejos do cortiço? A gente tem uma hipótese que, com as ocupações, muita gente, na hora de chegar no despejo, ela acaba indo ou a terra caindo na mão dos exploradores de ocupação também. Em vez de pagar 700, eu vou ser despejado, eu não vou esperar a humilhação, pago 400 para os exploradores nessas ocupações que tem na região central. Isso vale a pena a gente estar profundando, mas é importante hoje a gente ver quantas ocupações tem no centro dessa discussão aí, dos imóveis vazios, eu acho que é central. Algumas coisas que eu tinha pensado, eu pensei que ia ser mais um bate-pato, assim que a gente ia estar fazendo. Mas eu acho que ia trazer essa questão dos cortiços aí, das ocupações, a questão dos instrumentos, que é essencial. E também rediscutir esse conselho, que acho que já foi falado no início, mas nós temos de total acordo, porque se não tiver, não tem sentido ali, ali é só ficar fazendo força ao contrário e tentar impedir algumas pessoas aí. Então, outra coisa é esse limite aqui. Eu acho que tem que ter uma discussão que a gente tem que fazer. Se entra ter alguma heroria pensando em uma população que mais precisa, você deveria abranger a região onde tem o centro, onde tem maior concentração de pobreza, pensando que uma intervenção na lógica da inserção social. Por exemplo, a Baixada do Misério está abandonada. parece que teve uma guerra, essa pergunta. Não parece que foi um mar de árvore, até hoje ali. Não acontece nada. Então, talvez a questão do limite não dá para deixar essa discussão se a gente quiser discutir com o Banaceto ou se for manter. Mas eu tenho até dúvidas se a gente precisa ter essa operação. Para quê? Acho que para mim, se não tiver uma clareza, para que uma operação do Nascente? Porque na hora que eles querem intervenção, eles criam a PQP. Criam o projeto de Nova Luz. Então, vida só um instrumento. Se for interessante, eles utilizam. Se não for interessante, eles largam. Então, para que é isso? Não aceita a operação, não aceita a operação. Então, pessoal, eu estou só para fazer isso. Só para complementar um pouquinho o que você está falando, é um grande prazer realmente estar compartilhando com o IAB agora, esse momento. No passado, a gente trabalhava um pouco com o Celso, que era o nosso parceiro da Coab, mas a gente agora está conseguindo construir algo juntos. Então, acho que é importante. Só para complementar um pouco o que você está falando, eu acho que tem uma questão também importante dos movimentos. Tem os movimentos que exploram, mas tem os movimentos também que trabalham com a questão da cidadania e ajudam muito a população aqui da área central. Como uma média, se você tem uma noção, eu fiz uma tese para estudar habitação na área central, de 92 a 2012, a gente tem mais de 38 empreendimentos produzidos pelo poder público. E dentro disso, a gente tem uma média, do início da mobilização, a concepção, a produção, de nove anos. Quem fica nove anos com aquela família? Não é o poder público. A gente tem uma gestão de quatro anos. Agora, quem está acompanhando essas famílias, normalmente, são os movimentos sociais. Então, acho que é um ator super importante que tem que estar presente nessas discussões todas. Então, são essas questões que a gente coloca sempre no conselho, que tem que ser discutido por todos os atores, e principalmente os moradores. o Luiz lembrou, o glicério, realmente, parece que está abandonado. Você começa a descer ali, a rua dos estudantes, é um outro mundo. E tem uma questão importante, que as pessoas que estão ali no glicério, a grande maioria, são invisíveis. São mulheres de presidiários, que moram ali, com as crianças. Então, a gente trabalha com as crianças até. E, assim, acho que é fundamental, até no centro de cutiços, que acho que é o trabalho que a gente está fazendo meio que em parceria com as crianças, que está sendo bacana, a gente está levantando isso. Como fazer esse censo? Porque ele é bem complicado, na verdade. E aí, acho que voltando um pouquinho, acho que a gente precisa retomar o que o Henrique estava falando. Então, tudo bem, que revisão é essa que a gente precisa fazer? Quando a gente vai conseguir construir algo de fato para esse centro, que perdure aí gestões. E eu acho que em todas as instâncias, né? Porque eu acho que a gente tem uma produção grande de habitação social na área central quando conseguimos trabalhar os três níveis de governo. O municipal, o estadual e o federal. A gente conseguiu isso no período. Então, acho que a gente precisa ampliar essa discussão para que isso prevaleça. Obrigada, muito obrigada, Débora.